Oi gente, tudo bem? Meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma posição para o parto, né? É uma posição que ela é bem conhecida já, né? Atualmente essa prática tá voltando assim, mas muitas mulheres não sabem muito bem como fazer essa posição e quais são os reais benefícios, né? Então hoje a gente vai falar sobre o parto em cócoras. Mas antes de eu começar a falar sobre essa postura para o momento do parto eu queria pedir já para você se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui e me segue lá no Instagram também, que daí por lá você pode me mandar sugestões do assunto que vocês querem que eu traga aqui para o canal. Então vamos lá, né? O parto em cócoras. Essa é uma postura que ela chegou no mundo ocidental, né? Após observar as tribos indígenas onde as mulheres tinham, tinham a luz, davam a luz normalmente nessa posição, que é em cócoras. Então essa posição ela chegou na cultura ocidental após observar as tribos indígenas, né? O processo do parir das mulheres indígenas, que normalmente elas usam muito essa postura lá no momento de parir. Muitas mulheres ainda acreditam que só dá para você ter o seu filho em uma posição, que é aquela posição ginecológica, né? A posição ilitotomia, que você está deitada de barriga para cima, com as pernas abertas. Mas na verdade existem muitas outras posturas que são muito mais benéficas, né? Na verdade a posição de ilitotomia, que é a posição mais convencional, assim, é mais utilizada. Ela não é nada benéfica, principalmente para quem quer ter o parto normal, né? Então é importante que se você deseja ter o parto normal, você conheça um pouco mais das outras possibilidades, né? Outras posições, outras posturas aí que você pode adotar no momento do seu parto. E o grande benefício da posição em cócoras é que essa postura possibilita uma abertura melhor da pelve, né? Então ela aumenta cerca de 28% o plano de saída da pelve, né? Mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio, mais ou menos, de abertura no estreito inferior da pelve, da bacia, né? Então um centímetro, um centímetro e meio, falando assim, pode parecer pouco, mas faz muita diferença no momento da saída do bebê. Então essa postura, ela propicia, né? Um aumento de diâmetro do estreito inferior da bacia e isso é muito legal. E também essa postura, ela, né? Você tá com uma flexão de coxa sobre o abdome e com isso acaba contribuindo a retificação lombossacra, né? Então a posição ali da sua lombar também acaba ficando mais legal, mais adequado e facilitando a abertura da pelve. E isso acaba sendo melhor pro desprendimento cefálico e dos ombros do bebê. Então outro benefício, além da melhor abertura da pelve, é maior facilidade no direcionamento da força, melhor circulação sanguínea na região da pelve e com isso também você consegue ter contrações mais efetivas. E além disso, muitas mulheres relatam que essa posição, né? Nessa posição, elas sentem menos dor no momento do parto. Então são excelentes benefícios que essa postura pode te proporcionar. Só que existe um certo porém, né? Nós aqui estamos na cultura ocidental e essa posição, ela não é tão habitual assim no nosso dia a dia, né? Nós não costumamos ficar em cócoras no nosso dia a dia. E por isso ela acaba sendo um pouco desconfortável pra gente. Na cultura indígena, essas mulheres já estão acostumadas a ficar nessa posição, então é super confortável, é super tranquilo pra elas. Elas não precisam fazer basicamente nenhum grande esforço assim pra ficar em cócoras. Agora pra gente, já é um pouquinho mais difícil, né? Tenta ir na sua casa, ficar na postura de cócoras com o pé bem encostadinho no chão, ver quanto tempo que você consegue ficar nessa postura. Normalmente, pra maioria das mulheres, é um pouco desconfortável. E pensando nisso, eu quis trazer aqui algumas dicas pra você, que se você pensa, né? Se você quer ter a possibilidade de adotar essa postura no momento do seu parto, eu quero dar algumas dicas aqui pra você ir já se preparando, pra que você não tenha tanta dificuldade, tá? E a primeira dica é não fique muito tempo nessa posição. Então, não passe muito tempo nessa posição, porque você estando grávida já tem um gasto energético muito grande. Você pode alternar as posições pra que você não tenha tanto gasto energético ficando só nessa posição. Lembrando que é uma posição que pra nós, pra as mulheres ocidentais, pode ser um pouco desconfortável. Então, você pode adotar essa postura, mas tente não passar tanto tempo assim, pra que você não tenha um grande gasto energético. Próxima dica é, use sempre algo em que você possa se apoiar. Então, não fique ali sem nenhum apoio, sem nada, né? Pra você segurar com os braços. Você tendo um apoio, você consegue manter essa posição muito bem, com muito mais facilidade. Uma das coisas que é muito legal pra você se apoiar, que te dá uma mobilidade de tronco, ajuda você a não ficar tão travada, assim, na postura, é uma bola de pilates, né? A bola suíça. Então, coloque a bola suíça na sua frente, pra que você consiga apoiar o seu corpo, e que as suas pernas não cansem tanto assim. Próxima dica é, tente colocar todo o pé, apoiar toda a sola do pé no chão, né? Então, não adianta ficar com a ponta, só na pontinha do pé e com o calcanhar do pé erguido, porque daí você não vai conseguir aproveitar todos os benefícios da postura, né? Pra você aproveitar toda aquela questão de abertura da pélvula, facilidade, endirecionamento da força e tudo mais. Você só vai conseguir ter esses benefícios em sua totalidade se você tiver com o pé todo apoiado no chão, com o calcanhar no chão, tá? Então, não adianta se você ficar lá na pontinha do pé, porque você vai se cansar muito mais e também não vai te trazer tanto benefício assim. E a última dica é, treine essa postura durante a gestação, né? Durante o seu pré-natal. Porque se você deixar pra fazer ela só lá no momento do trabalho de parto, provavelmente você não vai conseguir manter essa posição por muito tempo. Então, treine a postura durante a sua gestação e também fortaleça e alongue as suas pernas, né? Fortaleça as suas coxas e alongue principalmente aquela musculatura da batata da perna, ali a parte de baixo da perna. Porque se você não tiver com essa musculatura bem alongadinha, você não vai conseguir encostar o seu pé todo no chão. Então, durante a gestação, alongue a sua perna e fortaleça a sua perna, tá? Com isso você vai ter muito mais facilidade de chegar nessa postura e aproveitar todos aqueles benefícios. E se você quer ter acesso a exercícios terapêuticos que te ajudem a fortalecer, né? Todo o seu corpo, as suas pernas, durante a gestação, pra que você tenha uma gestação mais tranquila, sem desconfortos e também esteja mais preparada pro momento do parto, eu tenho um conteúdo que é mais aprofundado, que eu desenvolvi para gestantes. É um conteúdo que o material está todo online, então tá bem legal, tá bem bacana. E eu vou deixar o link desse material, que é um curso online, aqui embaixo na descrição. Então, se você não sabe por onde começar, né? Pra preparar o seu corpo, que tipo de exercício fazer, acessa lá o curso que lá tá tudo bem explicadinho e são exercícios terapêuticos, né? Com a orientação de uma fisioterapeuta. E se restou alguma dúvida sobre esse assunto de hoje, pode me mandar mensagem, que daí a gente conversa um pouquinho melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilhe com outras mulheres também. E nos vemos na semana que vem, no próximo vídeo, tá? Um beijo e tchau!